Ela é samba rap, ela é samba reggae Dança tudo o que toca Ela é distinta, ela é sucinta É dona da banca Ela me comove, quando ela quer me mover Sabe me levar Através de um toque, meu coração explode Não sei o que pensar Menina vai, pra longe traz Seu sorriso faz iluminar Menina vai, longe demais Não sei o que pensar Ela é mistura de todos os ritmos Seu olhar é conflito, me deixa perdido É uma junção de emoção Instinto com programação pra se apaixonar Ela é linda, ela é demais Na guerra ela é paz, sabe contagiar Com seu jeito inocente, seu olhar é diferente Menina vai, vai Menina vai, pra longe traz Seu sorriso faz iluminar Menina vai, longe demais Não sei o que pensar Menina, menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina 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 Amém.